E olha, nessa semana, a festa de aniversário de um cachorrinho de 9 anos em Teresina Viralizou, viu, Nath? E eu fui lá conferir essa história, tá? Uma fofura, gente. Eu fui conhecer o César de perto, um bichinho super doce, maravilhoso. Eu quero que você acompanhe essa história com a gente. O sorrisão na foto já confirma, o César amou a festinha. Ao lado dos tutores, Paola e Lucas, pousou pra fotos e brincou até cansar com seus amigos. Essa fofura está completando 9 aninhos e foi adotado com apenas um mês de vida pela Paola, que mal sabia que, na verdade, era ele quem estava adotando a família. Eu morava em outro bairro e meu vizinho teve filhotes, né? A rajura dele cria e eu já tinha comentado com ele que os cachorros dele sempre eram muito bonitos, todos vira-latas, e ele bateu no meu portão e disse, você quer um filhote? De início eu disse, não, não estou podendo agora, não quero. Eu perguntei, tem algum machinho que se eu fosse adotar eu iria querer algum machinho? E aí ele disse, não, quase todos já foram adotados e só tem aquele ali. E o César estava num cantinho, né? Num cantinho sozinho, ele não estava brincando com os outros filhotes. Aí eu fui falar com ele, eu, oi neném. Quando eu falei isso, ele automaticamente ficou feliz, ficou alegre, parecia que já me conhecia de muito tempo. Então, ele me adotou no caso, mas foi amor à primeira vista. Vianos de César, Paola, vocês decidiram fazer uma festinha que viralizou. Você esperava essa repercussão? Não, não esperava. Foi algo assim, bem inocente. A gente decidiu, vamos fazer um aniversário para ele, porque assim, todo dia que a gente chega em casa, ele faz uma festa para a gente, né? Então, por que a gente não ia fazer um aniversáriozinho para ele, né? Já com mais idade, já é nove anos. Então, ele merece, ele gosta de todo tipo de atenção que puder estar dando para ele. Ele está gostando. O César é um cachorro tranquilão. Ao longo de toda a entrevista, estava relaxado, largado no sofá, só curtindo o carinho. E foi a partir dele que a família cresceu. Hoje, já são cinco irmãozinhos que fazem a alegria da casa. Todos adotados. Vocês sabem que é bastante, tem bastante irmãos, né? Mas ele adora o contato humano, então todo mundo da família participou. Inclusive, ele está adorando muito essa reportagem, você deve ter percebido. Já simpatizou com você, com todo mundo aí. Eu sempre tive, principalmente comigo, isso, a questão da adoção. Logo porque a gente sabe que tem muitos animaizinhos de rua, que precisa de um lar. E você pensa que é fácil chegar nessa idade bonitão desse jeito? Para isso, o César tem toda uma rotina de cuidados. E é exigente. Ele é bem sistemático. Ele tem um horário de comer, ele tem um horário de dormir, ele tem um cantinho dele. Então, ele gosta de seguir a rotininha dele, né? Diferente das irmãs, né? Que já gostam mais de bagunça. E olha só, Vitor, eu ganhei, a gente ganhou lembrancinha do aniversário do César, não foi, César? E eu vou levar aí para a gente do Antenados, viu? Estou saindo daqui, não estou saindo de mão vazia, não. Leva para a gente, olha só. Ó, e como prometido, está aqui a entrega da lembrancinha, ó, César faz nove. Vou levar para o Harry. Para o pai de Pet aqui. Ó, mãe, estou levando para o Harry, viu? Olha só, tem petista. Não, eu estou levando um para o Harry e um para o Tel, que é o da Stephanie, né? Olha só, para não ter briga. Para não ter briga. Olha, aqui tem dois, aí dá para a Harry e dá para o Tel, viu, amor? Viu? Estou levando, viu? Recado dado. Entrega, viu? Bacana demais.